Tem alguém aí? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! 1, 2, 3 Gente, tá muito cedo, muito cedo Não vou nem falar a hora pra vocês Porque senão vocês vão falar Meu Deus, essa menina sofre de ansiedade Mas talvez eu sofra mesmo Hoje é dia pra tirar foto da minha formatura E eu vou vlogar pra vocês Espero que vocês gostem Já vai deixando o like Se inscreve no canal Que isso é muito, muito, muito importante pra mim E ativa o sininho pra você receber todos os vídeos que eu posto por aqui Uma vez ou outra eu dou uma sumidinha Mas eu sempre apareço Enfim, gente, é isso Acompanhem tudo Vou começar me maquiando Não sei se eu faço uma maquiagem bafônica Ou uma maquiagem simples Então não sei No decorrer do vídeo vocês vão vendo como vai ficar E outra coisa Eu tô triste porque Eu fiquei sabendo que a Becca Ela é vermelha E eu tô com a unha azul Poxa Obrigada, viu? Mas é sobre isso Não tem problema Lá nas fotos vai parecer que é preto Ó, eu vou começar a fazer minha sobrancelha Ela tem que tá bem bonita Como a maquiagem vai ser simples, né? Simples não Vai ser uma maquiagem pra formatura, sabe? E como a maquiagem vai ser assim Eu prefiro que a sobrancelha esteja mais bonita Vou começar fazendo ela aqui Agora eu vou vim com a esponjinha E vou dar uma batidinha Gente, eu dei umas batidinhas aqui Ficou mais ou menos assim Agora eu vou passar a base Mas é, ela é mais ou menos um corretivo Eu vou passando Nas manchinhas Como eu quero que a pele Como a maquiagem vai ser um pouco simples Eu vou caprichar na pele Porque o segredo de uma maquiagem É a pele Se você fizer uma pele bem feita Perfeito, lixa Gente, lembrando que eu fiz o preparo da pele antes, tá? Só que eu não mostrei aqui Eu acho que essa base tá um pouco brava pra minha pele Mas eu vou fazer um contorno Que não vai dar muita diferença Que vai dar diferença Quer dizer, vou passar um contorno agora Ficou assim Agora eu vou partir a parte do olho Vou fazer uma maquiagem parecida com essa aqui Não sei ainda Mas vai ser mais ou menos isso Uma maquiagem básica Ó, eu vou começar passando um marronzinho Aqui, ó Passar aqui Acho que só isso tá bom Aí eu vou espalhar agora Depois de passar o marronzinho Eu vou passar um rosinha por cima Que é mais ou menos o que a menina tá usando, né? Só que como eu disse Não vai ser totalmente igual o da menina Eu vou inventar um pouquinho de coisa também O rosa, ele é o que vai chamar mais atenção, sabe? Só que eu não vou passar muito rosa Eu vou só passar um pouquinho pra cobrir Ó, só isso aqui já tá bom Agora eu vou espalhar Pra ficar o efeito de gravê, sabe? A gente ficou mais ou menos assim, ó E eu tô pensando em colocar um brilho, sei lá Eu vou ver aqui se eu acho Ó, eu vou colocar um brilhinho rosa também Bem esse aqui, ó Que é mais ou menos a cor que eu coloquei E vai ser em cima só do Da parte rosa Eu explicando, é perfeito, né? Vocês entendem tudo Só aqui Só pra dar um brilhozinho Sabe qual é o segredo Da maquiagem? É você Esfumar bastante Se você saber esfumar a maquiagem Minha filha Vai ficar uma maquiagem profissional Não precisa nem de ir no salão Nem nada Eu esfumei bastante Mas lateral Que agora colocando um glitterzinho aqui, ó Já deve saber um pouco a diferença Só que quando colocar Quando fazer o delineado vai ficar babado Eu acho que eu não vou fazer o delineado gatinho Porque eu não gosto mais de delineado gatinho Pra maquiagem de sombra Mas pela maquiagem básica eu gosto Agora eu vou passar o delineado Eu consegui arrumar os cílios ali Que ele é bonitinho Ele não é exagerado É Mais ou menos assim Eu achei que eu nem tinha mais cola de cílios Porque tem tanto tempo Que eu não mexo mais nessas coisas Gente, antes de De colocar o cílios Eu sempre indico pra vocês Que passar rímel antes, né? Porque Sei lá, dá uma cobertura melhor Pronto, agora eu vou colar os cílios E depois eu venho com outra camada de rímel Tá vendo, gente? A diferença que deu Ficou babado Gente, agora como eu disse Eu vou passar a segunda camada de rímel Por cima do esportiço Dois mil anos depois Gente, meu cabelo ele vai solto Aí, o que que acontece? Eu vou dar um volume nele Porque antes de eu Começar a me maquiar Eu já tinha abrido os cachos dele Pode falar Pode falar Que meu cabelo tá lindo Gente Eu vou dar mais ou menos isso Quando chegar lá Eu vou querer mais alto que isso Aí eu vou Mostrar pra vocês Se caso eu Der mais volume E agora eu vou arrumar Essa franjinha aqui Gente, eu tive que molhar um pouco A franjinha Pra ela dar uma baixada Por causa que ela tava toda desigual Passar um pouco de perfume Já eu mostro o meu look Pra vocês Bem cheirosa Vocês gostaram? Gente, a maquiagem Foi basicamente essa Quando a franjinha secar Quando eu chegar lá Ela já vai tá seca Aí eu mostro tudinho Pra vocês Ao decorrer Como eu disse Se der de gravar lá Eu gravo Se não der Eu gravo mais ou menos Não reparem a bagunça Do meu quarto Porque como eu disse Eu tava me arrumando E quando a gente arruma Né, gente É bagunça Enfim Meu look é esse Um top Crop Com uma calça Coisa alta Que ela é boca aberta E esse sapatinho Depois eu mostro pra vocês Um vestido bem babado Que vai ser com a turma toda E tudo mais Só que meu cabelo tá perfeito Olha isso Basicamente isso A bicha tá gata, né Mas é isso, gente Eu já vou indo Porque eu tô atrasada Quando chegar lá Eu mostro pra vocês Meu cabelo está lindo Minha maquiagem está linda Então, vambora Dois mil anos depois Gente, chegamos aqui Agora eu vou trocar de roupa Vou colocar um vestidinho Bem bonitinho E é isso A gente tá numa chácara Mais ou menos Vou retocar maquiagem também Próximo look da gata Pega Patrocinha Olha, ele é aberto aqui do lado E vou com a mesma sandália Mas ele é assim Um cabelo Dois mil anos depois Dois mil anos depois Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi isso, gente. Terminamos as fotos. E agora estamos indo pra casa Vendeu bastante foto Bastante